Aqui ao lado do meu, louco, é preciso muita coragem para cobrar um pênalti do jeito que você cobrou. É uma forma que eu tenho para assegurar um pênalti. Nunca estou fazendo brincadeira e faltando respeito ao rival. Pienso que é uma forma certa de poder passar gol e, graças a Deus, pude convertir em gol de triunfo. Daniel Borges, que você foi apenas uma opção técnica e queria entender um pouco da dosagem de ritmo a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo do Botafogo. Você acha que é circunstancial do jogo, é natural ou é uma orientação para ter uma consistência física o time não desgastar tempo? Obrigado. A questão do Jonathan, o Daniel fez todos os jogos comigo. É o jogador com a maior minutagem desde o momento que eu cheguei. A gente estava com o Jonathan machucado, ele se recuperou, estava apto. É um jogador que a gente confia muito também, sabe da qualidade. A gente achou que era interessante hoje, em função dessa sequência do Daniel, dar esse momento para o Jonathan. Porque pode ser que daqui a pouco a gente precise realmente, numa situação de cartão, numa situação de algum tipo de problema. Então era importante a gente fazer isso. Como a gente está fazendo quatro jogos, um período muito curto, a gente já viu que era necessário que a gente pudesse tomar essa providência para que ele não terminasse, não fizesse mais 90 minutos aí, que poderia nos trazer algum problema aí para frente. Em relação ao ritmo, acho que a gente começou bem o jogo. A gente buscou, principalmente no primeiro tempo, controlar as ações. Acho que a gente teve esse papel. A gente criou talvez os 15 minutos iniciais com a presença mais forte. Como a gente não conseguiu fazer o gol, é claro que o jogo vai se equilibrando. Acho que no segundo tempo nosso, a gente não conseguiu voltar tão bem assim. E depois da expulsão, que num outro jogo, a gente precisa concentrar em alguns aspectos, defender bem, explorar com inteligência algumas situações. E no finalzinho, acho que a gente conseguiu imprimir um ritmo bom, de algumas bolas paradas, algumas situações boas, buscando sempre vencer o jogo. Esse é o nosso objetivo. Oi, Emerson, boa noite. Emanuele Ribeiro, do Gérion do Globo. Você apareceu algumas vezes irritado na transmissão da partida. Queria saber de você o que mais te incomodou nesse empate do Botafogo hoje. Obrigada, um abraço. Não, não é a minha forma de trabalhar. A gente está ali o tempo todo, orientando, cobrando para os atletas algumas situações. Acho que a gente perdeu muita bola em determinado momento. Bolas que poderiam ser trabalhadas um pouquinho melhor. A gente podia ter trabalhado nos dois lados do campo. E às vezes até o lado esquerdo um pouquinho mais, que eu acho que é um caminho bom para a gente poder explorar. Então, foi mais nesse sentido, de poder fazer com que os atletas tivessem essa comunicação, de entender o que a gente estava querendo fazer ainda antes do intervalo. Mas é situação de que a gente está ligado, cobrando deles sempre. A gente sabe e é preciso que a gente possa valorizar essa sequência que a gente tem enfrentado, que é muito difícil, às vezes com menos dias de recuperação do que as outras equipes. Mas a gente está tentando sempre fazer um jogo de qualidade. E acho que o primeiro tempo nosso hoje foi muito bom. E a gente poderia ter saído aqui com uma vantagem já na primeira etapa. O Botafogo vem tendo algumas oscilações em jogos fora de casa, bem diferente das partidas do Nilton Santos. Queria que você comentasse um pouquinho essa oscilação e se teria algum motivo específico para isso estar acontecendo, principalmente nessa reta final do campeonato. Não, gente, eu quando falo lá atrás, que o que aconteceu com a gente é um moto, um pouquinho fora da curva, as pessoas falam assim, não, mas você não está talvez sendo um pouco pessimista, não. Eu sou realista. Eu realmente sabia e sei que numa competição de pontos corridos, numa competição de Série B, onde há um equilíbrio enorme, chega numa fase do campeonato, todo mundo tem muita, todos os jogos têm muita importância. O Vitória sabe muito bem que um resultado hoje aqui positivo, traz para eles uma situação de poder sair de uma zona de rebaixamento, dessa proximidade ali. Então todos os jogos valem muito e a gente sabia da dificuldade. E jogando fora de casa, é claro que são situações que a gente precisa, às vezes, aproveitar melhor as chances que a gente teve. Acho que no comecinho do jogo, a gente fez algumas jogadas boas, criamos algumas situações boas. A gente podia ter, talvez, caprichado mais um pouquinho. E quando você não faz o gol, é natural com a equipe que está jogando também, que ela possa crescer, que ela possa buscar alternativas. Foi um jogo difícil de disputar, que a gente teve chance para poder vencer. O Vitória também teve chance para poder nos vencer. E no final ali, esse lance do gol, que é um lance extremamente discutido, difícil de poder avaliar. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa manter o foco, a concentração, sabendo exatamente da dificuldade que é. A gente, em momento algum, achou que ia ser menos difícil do que tem sido. E vai ser assim até o final. A gente tem que continuar concentrado, ligado, para poder voltar a uma sequência de vitórias. Eu tive a notícia ontem. A recomendação do clube é para que a gente não o utilizasse hoje. Está a cargo da direção de futebol. E vamos aguardar o que vai acontecer, o que será resolvido. Noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. Hoje, além do Botafogo não estar tão inspirado tecnicamente, deu para perceber também um não aproveitamento nas bolas paradas. Mas o Botafogo teve algumas oportunidades até no final do jogo. A que você atribui isso? Essa falta de claridade no jogo de hoje, também nas bolas paradas que poderiam decidir a partida a favor do Botafogo. Obrigado. Olha, gente, eu tenho que falar para vocês que a gente está agora, é o terceiro jogo praticamente, que a gente não tem tempo nenhum de treinamento de nada. A gente só faz o trabalho de recuperação. Esses atletas não conseguem, muitas vezes, nem ir a campo. Então, é claro que com a sequência de jogos, principalmente de muitos jogadores que estão jogando há muito tempo, a gente tem uma oscilação técnica. A gente precisa resgatar isso, a gente precisa conversar, a gente precisa, mas eu acho que a gente está, a gente não está diferente de nenhuma equipe. Está todo mundo, sim, com algumas dificuldades. O campeonato agora, nessa fase final, ele se torna um campeonato muito disputado, muito difícil, porque as equipes começam a ter muito o que perder em caso de resultados ruins. pode ter uma definição clara. Algumas equipes podem pegar uma sequência de bons resultados. Então, a gente precisa ter tranquilidade, buscar agora um resultado positivo quanto o Havaí em casa. e eu acho que, de uma certa forma, hoje o primeiro tempo nosso foi o primeiro tempo que a gente criou boas situações. Como você falou, tecnicamente a gente errou a finalização, o lance, o outro, mas a gente teve um controle da partida, a gente criou boas situações, mas eu consegui me traduzir em gol. Boa noite, Anderson, Bruno Neves, do Fala Glorioso. É o Botafogo do Caso, é um time que bem conseguiu fazer resultados, tornando no seu comando o melhor mandante, e hoje pareceu um time, em alguns momentos, mais preocupado em não perder do que vencer o adversário. Isso é fruto dos dois próximos jogos em casa? Jogo direto pelo G4 contra o Havaí CRB? Obrigado. Não, isso é fruto do futebol, gente. É a coisa natural que, em algum momento, você tenha algumas dificuldades, a equipe adversária cresça. A gente joga sempre para poder vencer os jogos. Você pode ver isso nas escalações, na forma de jogar, na maneira que a gente tenta limpor o nosso ritmo. Tem hora que a gente consegue sobressair em cima do adversário. A gente joga contra um adversário que está tentando fazer o seu melhor também. Então, eu costumo falar que é um jogo, tem vários pequenos jogos. Então, eu acho que até os 15 minutos, a gente foi muito melhor do que a vitória. Depois, deu uma igualada. Talvez, no final do primeiro tempo, eles cresceram um pouquinho mais. O segundo tempo foi parecido. Em determinado tempo, quando você fica com um jogador a menos, é claro que as suas ações ofensivas, elas diminuem. você precisa ficar ligado, ficar mais compactado, abrir mão de uma ou outra situação. Isso é natural. E explorar a bola parada, explorar um pouquinho a transição. Então, no momento que a gente fica com um jogador a menos, a gente tem que mudar um pouquinho a atitude mesmo. Infelizmente, a gente conseguiu não sofrer o gol, que poderia ter sido determinante. e acho que no final da partida, a gente já voltou a crescer, criou algumas situações boas, de bola parada, principalmente, que era um caminho também para poder vencer a partida. Obrigado, comandante. Voltamos aos estúdios da Botafogo TV.